Internet ilimitada no Brasil. Bom galera, alguns de vocês ou a maioria de vocês já devem ter escutado esse termo ou já devem ter ouvido falar um pouco sobre isso, mas para quem não sabe ou para quem ficou muito tempo fora da internet e voltou agora, eu vou esclarecer para vocês o que é a internet ilimitada, como esse termo foi usado. Ano passado galera, a Vivo juntamente com um grupo de fornecedores de internet vieram anunciar o plano de internet ilimitada para substituir o plano de internet de banda larga. E esse plano consiste basicamente em extinguir a banda larga no Brasil e adaptar para pacotes com megas, que nem no seu celular, só que dessa vez seria para as casas, para as residências e para os escritórios e etc, etc, etc. Isso seria aplicado para todo o território nacional. E eu nem preciso dizer que essa merda aí nem deu certo e caiu por terra. O presidente da Anatel e a Anatel em si apanhavam isso ano passado, só que não deu certo, a internet toda se revoltou, fizemos protesto, eu digo porque eu também participei desse movimento aqui no YouTube e no resto da internet. E aí o projeto caiu por terra e ficou por isso mesmo. O presidente da Anatel foi despedido porque ele não tinha cabeça suficiente para comandar esse meio de comunicação aqui no Brasil. Por quê? Primeiramente eu vou justificar o porquê dele ter sido demitido. Por quê? Ele não tinha nenhum conhecimento do que ele estava fazendo ali. Ele não sabia o que ele estava fazendo, ele não sabia, digamos que o cargo dele era fachada, porque ele não tinha nada de conhecimento daquilo que ele fazia, da função dele como presidente do meio de comunicação que a Anatel é obrigada a fornecer para nós brasileiros. Eles diziam, a Anatel dizia juntamente com as operadoras que fornecem a internet que isso iria beneficiar a nós consumidores e a eles, sendo que não daria certo porque o serviço brasileiro de internet, meu amigo, é uma porcaria sem limites. Vamos lá, aí você pergunta, mas é uma porcaria sem limites? Mas eu nunca, tipo, não chegou ainda. Mas você vai ter problema com a internet. Sabe por quê? Porque o serviço brasileiro de internet é como? É sucateado, é ultrapassado, é um lixo. Basicamente é um lixo. Não qualquer coisa a internet cai. Aqui mesmo na minha cidade, se fica nublado, a minha internet já fica lenta. A primeira coisa que acontece é a internet ficar lenta, o sinal quase cai e fica desestabilizado. É péssimo, a internet lenta, de má qualidade e o serviço é péssimo. Serviço, quem mora em cidade grande sabe do que eu estou falando. O serviço é péssimo, você não é atendido bem e demora muito para você ser consultado. Isso é prejudicialmente, nem existe essa palavra, enfim, desculpa. Mas isso prejudica muito o consumidor brasileiro e eles vêm com essa história de limitar a nossa internet. Muito bem, não aconteceu. Mas hoje, galera, hoje, esse dia que eu estou gravando, vou até dar uma olhada aqui no dia que eu estou gravando. Ah, não dá para ver. Depois, depois eu vejo, mas, enfim, hoje, saiu a notícia que a internet brasileira será limitada novamente. Enfim, os caras voltaram com o papo de novo e dessa vez não tinha a presença das fornecedoras de internet do país. Dessa vez, quem falou foi o ministro, o ministro José Renato Kassab. Não é José Renato Kassab. É José Kassab, Renato Kassab. É esse cara aí, Kassab, que eu não quero nem saber o nome, porque eu quero que ele vá embora. Ele está fazendo uma palhaçada. Primeira coisa, isso é uma palhaçada. Porque ele é um dos caras que também não sabe o que ele está fazendo ali. Ele não conhece. Ele é ministro da comunicação, mas eu acho que ele nem se comunica com a família dele, porque, na moral, eu acho que ele não entende porcaria nenhuma. O cara disse, para vocês terem uma ideia, que ele não entende porcaria nenhuma do que ele está falando, do que ele está fazendo naquele cargo ali, ele disse que a internet limitada vai beneficiar o consumidor. Eu quero saber onde é que esse cara está com a cabeça para dizer que a internet vai, essa internet limitada vai beneficiar ninguém, parceiro. Só vai beneficiar você. Porque a mim, a mim consumidor de internet não vai beneficiar e não vai beneficiar ninguém. Todo mundo vai ser prejudicado. Milhões de empregos podem ser perdidos graças a essa palhaçada que estão querendo fazer com a internet brasileira. E o cara pega e diz que já está pronto e vai ser lançado no segundo semestre de 2016. E eu digo, poxa, já era. Já era. A gente vai ter que derrubar esse cara também, assim como a gente fez com o presidente Anatel. E é isso, vamos derrubar ele. A gente não quer nem saber mais. Tira esse cara daí, porque ele não sabe o que ele está fazendo na verdade. Ele quer limitar a nossa internet, galera. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo claro do que é a internet limitada para vocês. Alguns de vocês aqui já devem ter assistido o filme As Mil Palavras, com o Ed Murphy. Vocês já devem ter visto lá, o cara recebe uma maldição em que... uma maldição em triasfone, não uma maldição, enfim. Ele recebe isso, e ele só tem mil palavras para falar. Tem um árvore lá que diminui as palavras dele, tem mil folhas lá. E assim que ele fala, é limitado, ele só tem as mil palavras. E se ele for falando, cada vez que ele vai falando, a árvore vai derrubando folha e ele vai ficando sem palavras para falar. A internet limitada é basicamente isso. Quando você usa o pacote, você vai ficando 100 gigas para usar, e o que você tem que fazer é renovar de novo. Ou seja, você paga mais caro ainda do que você já está pagando hoje por uma internet que não é limitada. E tem mais. Vocês sabem que a internet brasileira é sucateada veras. Veras, veras, veras. E eu não preciso estar repetindo isso de novo. Então, cara, por favor, por favor, galera, acordem de novo. Por favor, a gente precisa da ajuda de vocês. O Brasil, porque a internet, galera, é o meio principal de comunicação do mundo hoje. O mundo não existe sem a internet. Existiria, só que o mundo não seria interligado como é hoje. Então, galera, por favor, se mobilizem mais uma vez. Não vamos deixar esse projeto passar. Não vamos deixar esse cara nesse cargo que ele está. Porque, na moral, ele não sabe de porcaria nenhuma do que ele fala. Ele já começou errado. Vamos tirar ele. Vamos derrubar esse projeto como a gente fez no passado com o outro. Não vamos deixar essa porcaria passar. Porque, na moral, coisa ruim no Brasil já tem demais. E, pelo menos, a internet salva. Salva. Salva a imparaça porque ainda existe muita coisa ruim na internet. Mas, pelo menos, a gente tem o direito de ter esses serviços. E, na moral, esse serviço não pode ser limitado. Não tem como. Bom, galera, como eu estava dizendo, a gente tem direito a esse serviço sem ser limitado. A gente não precisa pagar mais do que a gente já paga por um serviço que já é muito ruim e que já é muito ultrapassado e que precisa melhorar. Então, para acabar, vamos se mobilizar aí nas redes sociais. Vamos fazer barulho novamente porque nós sofremos demais com tudo de ruim que já tem no Brasil. Enfim, é isso.